Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal do GameplayPro, trazendo pra vocês mais um vídeo com o Trackmania Turbo. É isso mesmo. Galera, na verdade hoje eu só vou mostrar pra vocês que algumas dicas pra vocês terem uma noção. Bom, pra eu trocar as pinturas do seu carro, você vai ter que ir em Garage Mix, Pinturas de Garage, aí você vai ter que esperar carregar. Achei muito legal essa imagenzinha. O legal é que ele tem vários tipos de estilos de jogos, porque o Trackmania Turbo, ele tá batendo em vários estilos de jogos, que é o Full Speed, que é, não sei o que que é isso, mas certamente é um Full Speed meio Dirt, né? Esse já vejo que é um Dirt mesmo, né? Estante. Esse aqui é o outro lá, que é um Stunt Racing também, mas... Não sei... É bom, são estilos de carros diferentes, não sei porquê, tá? Bom, só que a questão é a seguinte, pra você colocar, por exemplo, pra você colocar a pinturinha legendária aqui, do demônio aqui, você vai precisar ter pontuação lá dentro da porcaria da Ubisoft, da Uplay, ok? E não vira. Então o negócio é a pintura custa. Ah, mas como que eu vou mudar? Como que eu vou pegar a pintura custa? Então é o seguinte, como que você vai pegar adesivinho e pintura custa? Ele precisa que você tenha medalhas, tá vendo? Ah, você precisa de medalha, melhoria de não sei o que... Ah, vamos colocar um bolinho ali, ó. Se eu colocar um bolinho, ele vai mudar a pintura inteira do meu carro, pra esse padrão aqui, demoníaco aqui, tá vendo? Se eu mudar aqui, essa aqui tem a única pintura que é do Brasil mesmo, que eu achei mais ou menos... Eu acho que eles deviam melhorar melhor essa pintura do Brasil aqui, mas você pode colocar um adesivinho nela, você pode colocar lá um bolinho nela, tá vendo? Bolinho ali, viu, né? Então... Então a dica que vai pra vocês é o seguinte, você tem que fazer algumas missões pra você conseguir desbloquear algumas coisas. Então a primeira coisa que você vai fazer é a campanha, tá? Campanha solo, você joga a campanha solo e joga todas essas campanhas aqui, tá? Então tem a White Series, a Green Series, a Blue Series, a Red Series e a Black Series. A White Series é pra quem tá começando, então é essa linha aqui. Começa no Canal, com o Canal Drift, depois vai no Valley, depois no Lagoon e depois no Estádio. Bom, aqui eu já peguei duas medalhas de ouro, na primeira e na segunda. E é assim que você vai fazendo e progredindo dentro do seu jogo, beleza? Se você gostou desse vídeo, dê mais um like, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e fica aí a dica. Um abraço pra vocês e até mais!